meu nome é Rick Renner e hoje é 18 de maio nossa pedra preciosa de hoje se chama mais amantes do prazer do que amantes de Deus o apóstolo Paulo vem descrevendo pessoas vivendo nos últimos dias e diz que elas serão mais amantes do prazer do que amantes de Deus não diz que elas não amarão a Deus diz que amarão mais o prazer do que amam a Deus o que significa amantes do prazer vem da palavra grega filedonos a palavra filos é a palavra grega para amor a palavra donos é de onde tiramos a palavra hedonismo deixa eu te dizer o que significa hedonismo hedonismo é a crença de que a felicidade é o objetivo mais elevado da vida é o vício e a obsessão por prazer como forma de vida pessoas que só querem finais de semana que só querem férias que só querem receber que só vivem para si mesmas sem fazerem sacrifícios por suas igrejas para alcançar os perdidos pessoas que se tornaram obcecadas por si mesmas e o que elas querem fazer o seu maior objetivo é serem felizes e o apóstolo Paulo usa a palavra filos para dizer que elas amam isto elas vivem para isto são viciadas nisto e ele diz que as pessoas no final dos tempos incluindo pessoas na igreja serão amantes da felicidade do contentamento pessoal mais do que amantes de deus talvez amem a deus mas o seu desejo por si mesmas e por sua própria felicidade excedem muito amor delas por deus será que isso é verdade sobre é verdade sobre nossa geração pense sobre isso hoje e 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